Pessoal, aqui nós vamos gravar um vídeo aqui com uma novidade do nosso site leveprezo.com que é a Cleaning Gun Nakazaki, que é o que? É uma lavadora, uma lavadora de alta pressão, super econômica, super econômica, isso é muito importante, e a bateria, você pode levá-la para qualquer lugar, olha aqui, olha o tamanho dela, ela é bem pequena, é a única do mercado que vem com duas baterias de 48 volts, ou seja, autonomia de sobra, você pode usar, lavar muita coisa, isso aqui é ideal para lavar, isso aqui, bike, você sai com a bike da trilha, pega asfalto, sujeira, você precisa lavar, você pode carregar no carro, na bolsinha, você pode lavar seu carro, você pode limpar o chão, lavar coisas em acesso difícil, por exemplo, em local alto, ar-condicionado, limpeza de sistema, calha, você vai subir na escada, como é que você vai subir com um monstro de uma máquina daquela ali? Com essa pequenininha aqui, você consegue subir e levar, lavar calha, isso aqui, gente, é a revolução, isso aqui funciona, para lavar embarcação, moto, qualquer coisa, animal, fazer limpeza, isso aqui, gente, é muito bom, vale a pena, e a original é no site leveprezo, outro site aí, vocês estão vendo aí, vem da China, produto sem garantia, aqui é nota fiscal, garantia, produto nacionalizado, tá, coisa top, aqui ó, eu vou montar tudo, vou explicar, mas ela vem com muito acessório, isso aqui é uma coisa muito legal, esse acessório aqui, que é o líquido, né, você colocar o líquido para colocar recipiente de sabão, essas coisas, ela vem com engate, você não vai ficar na mão, ah, comprou a máquina, recebeu, nossa, não engata na minha mangueira, essa aqui não tem esse problema, engate universal, ela tem o gatilho, né, o alongador, o prolongador aqui, para a gente, já vou montar ela aqui, vou mostrar, é, vem com a mangueira de silicone, para você, no lugar de usar reservatório, você pode usar essa mangueira aqui, que ela vai te ajudar, é, você pode colocar a mangueira num balde, pode colocar numa lagoa, numa caixa d'água, ou numa garrafa, porque, você consegue limpar uma bike dessa aqui inteira, uma não, umas três bikes dessa, bem limpo, limpando a corrente, limpando tudo, com uma garrafa pet de água, isso sim é uma coisa legal, e ela vem com dois tipos de bico também, o bico é aberto e fechado, então, eu acabei de abrir aqui, eu vou fazer ao vivo, tá gente, ao vivo, vou montar aqui, sem corte, sem nada, vou montar e vou dar uma lavada na bike aqui, para vocês verem o negócio funcionando, isso aqui funciona, é, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é, encher o balde de água, que eu esqueci, ó, encher o balde, vou colocar a água aqui, para usar com a máquina, né, vou usar a água desse balde, viu, para lavar a balde, está dando espuma, porque tinha um pouquinho de sabão lá no fundo do balde, mas não tem problema não, viu gente, aí, ó, pronto, o balde com a água, agora, vem cá, vamos fazer aqui, ó, aqui, ó, olha como é que é simples, a máquina vai sair da caixa assim, você vai pegar o prolongador e vai engatar ele aqui, ó, pode rodar com a mão mesmo, tá, não precisa de ferramenta não, rodou com a mão, ele tem o anel de vedação aqui, pronto, encaixou aqui o acabamento, e vamos trabalhar aqui com, aqui, ó, esse aqui é o bico 40 graus, ela vem com o bico 40 graus e vem com outro bico, cadê o outro bico? O outro bico eu tirei da caixa, daqui a pouco eu acho ele, gente, daqui a pouco eu acho, ó, um detalhe importante para encaixar o bico é isso aqui, ó, para ele não travar na máquina, tá, você precisa puxar essa peça aqui, ó, puxou ela, apareceu a esfera, aí você vem aqui, aperta, ó, encaixou, soltou, pronto, está engatado o bico, é, aqui, ó, a mangueirinha, vamos tirar essa fita aqui, mangueirinha de alta qualidade, viu, você vem aqui no bico universal, é, encaixa aqui, ó, olha que facilidade, gente, ó, eu não testei nada, tá, vou fazer tudo agora ao vivo, hein, corta no vídeo aqui, sem corte, sem nada, engate rápido, ó, olha que maravilha, aí aqui, ó, você pega, ah, outra coisa, vamos trabalhar com isso aqui, que é melhor, o que é isso? é um filtro, porque, por exemplo, você vai limpar um jardim, vai limpar uma calha, vai limpar uma embarcação, aí, ah, mas aí não precisa levar o balde de água, você mergulha água na lagoa, água represada, você usa o filtro, aí ele não vai deixar aqui, a máquina, é, é, suga e sujeira, né, então ela vai, vai filtrar a água, né, para poder lavar, colocou aqui, aí, ó, a bateria engate rápido, nem carreguei, estou usando com a carga que vem de fábrica, o ideal, já é deixar 12 horas, para quê? Para a bateria, é, ter a carga, né, porque isso aqui é bateria de lítio, coisa de qualidade, isso aqui, nossa, gente, isso aqui é uma, ó, vou ligar ela a primeira vez agora, vai demorar a sair água, porque vai ter que encher a mangueira de água, aqui, ó, está pegando a água, hein, ó, pouca pressão agora, porque está saindo o ar, viu, gente, olha aí, olha aqui, ó, deixa eu pegar a bateria aqui, porque a bateria dela não foi carregada, vou mostrar aqui a carga da outra bateria, aqui, alta pressão, esse aqui é o ar, e agora, eu vou usar ele para, esse ar, aberto, a gente usa ele para, limpeza, mais suave, para enxaguar essas coisas, mas, ó, limpa muito bem, e é um negócio muito prático, você pode ir olhando ali, ó, gasta muito pouca água, mas, o que eu tive aqui, um tempo atrás, uma de, a gente até comercializava de uma marca, que é importada, ela vem com uma bateria, a outra bateria, mas, não adianta, você está usando a bateria a cabo, ficou sem, entendeu? É. Agora eu vou pegar o outro vídeo aqui, eu vou pegar, vou pegar, o outro vídeo, que eu não encontrei, para a gente poder, é, mostrar o jato de pressão, só,